Fala moçada do curso de Astronomia Básica, Preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também Lançamento de Foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Mostrar outra coisa? Se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje! Olá, moçada! No curso de Astronomia Básica, Preparação para a OBA, na aula de hoje nós vamos resolver as duas últimas provas do OBA, ou seja, as provas de 2019 e 2020. Muito bem, nessa aula, para resolver os exercícios dessas duas últimas provas, não farei explicação teórica, uma vez que eu tenho as aulas gravadas, o assunto é extenso, seria um pouco inviável você fazer de cada questão teoria. Mas eu vou sinalizando para você, à medida que eu for resolvendo as questões, qual é a aula que eu tenho gravada no canal, você pode assistir para se aprofundar no conteúdo daquela questão. Beleza? Bom, a prova de nível 3, ela atende os alunos do Ensino Fundamental 2, ou seja, alunos do sexto ano até o nono ano. E é muito comum você ouvir dos alunos de sexto e sétimo ano, que não é justo, uma vez que os alunos lá do oitavo e do nono têm mais conteúdo, já viram mais conteúdo, então eles estão melhor preparados para a prova. É verdade que eles têm mais conteúdo, mas você pode tirar essa diferença estudando a parte, e uma coisa extremamente importante, você vai adquirindo experiência nos anos seguintes. Não se esqueça que, a partir do nono ano, o UBA tem alguns trativos, como, por exemplo, a Jornada Espacial em São José dos Campos, você pode ser convidado para poder fazer parte da seletiva nacional que vai se preparar para as Olimpíadas Internacionais. Essa seletiva, ela tem um grau de dificuldade elevado. Então, quanto antes você começar a se preparar, melhor para você. Então, eu recomendo fortemente que os alunos de sexto ano façam, sim, a prova da UBA, se prepare para o ano seguinte e assim por diante. Você vai adquirindo o conteúdo, beleza? Antes da aula começar com a resolução de exercícios, para aqueles que querem dar uma aprofundada tanto na matemática quanto na física e até mesmo na astronomia, estou colocando aí para vocês uma playlist de matemática básica. Você pode assistir lá no meu canal que vai te ajudar a melhorar, fazer contas, as operações matemáticas, regras da potenciação, da radiciação, pode, por que não, te ajudar muito na confecção da prova, beleza? E essas são as aulas que eu tenho gravada no canal. Repare que eu tenho a frente de cada aula aqui em vermelho a qual nível essa aula serve. Então, por exemplo, se você pegar aqui, vamos supor, sistema solar, que é a aula de número 3, ela atende todos os níveis. Se você pegar, por exemplo, as leis de Kepler, que é a aula 7, elas atendem aos níveis 3 e 4. Então, o pessoal do nível 3 pode e deve assistir a essas aulas com forma de se preparar para a prova da UBA. Vamos à resolução da prova. Muito bem, então, vamos à primeira questão. UBA 2020, ele fala o seguinte. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós. Qual uma lâmpada? Quando próxima, brilha mais do que quando longe. A potência da lâmpada é sempre a mesma, não importa se está perto ou longe da gente. A potência de uma estrela, que também é chamada de luminosidade pelos astrônomos, também não depende da distância, mas certamente deve depender de outras características da estrela. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois itens importantes de uma estrela. Você pode comparar com uma lâmpada. Uma lâmpada, ela tem a sua potência, que a gente chama. E essa potência é uma característica dela. Não depende de distância. Você pode ligar a qualquer tomada, perto ou longe de você, que a luminosidade, ou seja, a potência dela, vai ser a mesma. Ela vai acender da mesma maneira. O brilho vai depender da distância. Então, se você pega essa lâmpada e coloca ela perto de você, ela vai ter um brilho. Quando você afasta dessa lâmpada, o brilho vai diminuindo. Então, o brilho depende da distância e da luminosidade da lâmpada. Claro, ela tem que estar acesa. As estrelas também funcionam assim. Vou colocar para você um esquema aí só para você ter uma noção do que acontece. Vamos supor que nós tenhamos aqui o nosso Sol. E aí, vamos considerar que você está a uma distância R igual a 1 desse Sol. Vamos considerar que, nesse caso, o brilho dele é 1 para você. Você se encontra aqui. E aí, você se afasta para uma distância duas vezes maior que a primeira. O brilho reduz para 1 quarto. Repare que é 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Se você se afasta mais uma unidade, ou seja, você agora está a 3 unidades da estrela, o brilho reduz para 1 nono. 1 terço elevado ao quadrado, 1 nono. É assim que funciona o brilho. Agora, uma coisa importante. A luminosidade do Sol não mudou com essa distância. Lá no ponto onde ele se encontra, ele continua irradiando luz do mesmo jeito. Ou seja, a luminosidade dele, a característica dele, da temperatura, do tamanho dele. As estrelas são assim. Quanto mais quente, mais luminosidade. Quanto maior o raio, é comum também ter maior luminosidade. Beleza? Então, são fatores para a luminosidade, temperatura, tamanho. Fatores para o brilho, distância até nós, e a luminosidade, é claro. Vamos à alternativa. Bloque F para falso ou V para verdadeiro nas afirmações abaixo. A luminosidade da estrela deve depender do seu volume? Moçada, não se esqueça que na geometria, o volume está ligado ao raio. Então, é verdadeiro. Na letra B, ele fala o seguinte. A luminosidade da estrela deve depender da distância dela até a Terra? Não. Quem depende da distância é o brilho. Então, essa questão está falsa. A luminosidade da estrela deve depender da temperatura da superfície dela? Sim, verdade. Depende da temperatura. A letra dele fala o seguinte. A luminosidade da estrela não deve depender nem da temperatura e nem do seu volume. Depende, está errado. A letra E, ele fala o seguinte. A luminosidade da estrela deve depender da galáxia da qual ele está? Não, não tem nada a ver com a galáxia. É uma característica da própria estrela. Então, está falso também. Então, número 2. As lâmpadas de rua, em geral, são idênticas. Isto é, têm a mesma potência. Por exemplo, 500 watts. Moçada, 500 watts significa o seguinte. Ela consome 500 joules de energia elétrica a cada segundo de funcionamento. Esse é o significado do watts. Mas, aquela que está pertinho de você brilha muito mais do que outra igual, mas que está a cinco quarteirões de você. Acabamos de falar sobre isso. Na figura, temos a constelação de Órion. E nela, temos as estrelas Alnilam, indicadas pela seta contínua, uma das três Marias, e Bellatrix, indicada pela seta tracejada. Ambas têm o mesmo brilho. Cuidado com essa frase aqui. Ele está informando que essas duas estrelas têm o mesmo brilho. O que podemos afirmar sobre a potência em astronomia, chamamos de luminosidade, dessas duas estrelas e suas distâncias até nós? Vamos dar uma reconhecida na constelação de Órion, que é uma das constelações mais famosas do nosso verão, no céu noturno. Aqui você tem o alinhamento das três Marias. Essa estrelinha da esquerda é Alnitak. A do meio, como ele disse, é Alnilam. E essa da direita é Mintaka. Essa estrela aqui é uma estrela azul muito brilhante. Talvez a mais brilhante da constelação de Órion. Aqui nós temos Betergelse, que é uma gigante vermelha. E aqui nós temos Bellatrix, que é a estrela que ele citou no texto. Beleza? Na letra A, ele fala o seguinte. Ele quer que você coloque também verdadeiro ou falso. Se tem o mesmo brilho, se estiver em a mesma distância tem a mesma luminosidade, ora, se elas já têm o mesmo brilho, foi dito no texto. Se elas estão à mesma distância, então elas têm a mesma luminosidade. Então é verdadeiro. Embora tenham o mesmo brilho, as luminosidades delas podem ser diferentes? Podem. Veja bem. Ter o mesmo brilho não significa ter a mesma luminosidade. Então isso é verdadeiro. Se a Unilã estiver cinco vezes mais distante que Bellatrix, então ela é mais luminosa? Veja, se ela está mais distante e tem o mesmo brilho, ela vai ter que ser mais luminosa. Então, verdadeiro. Se elas têm o mesmo brilho, então elas têm a mesma luminosidade e não importa a distância? Está falso. Depende da distância e, no caso, o brilho. E letra E, se elas têm o mesmo brilho, então elas estão à mesma distância da Terra e não importa a luminosidade. Errado também pelos mesmos motivos anteriores. Beleza? Bela questão. 3. O Sol visto da Terra é o astro mais brilhante do céu. A lua cheia vista da Terra é o segundo astro mais brilhante do céu. Embora só reflita a luz solar. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós, ou a qual uma lâmpada que quando próxima brilha mais do que quando longe. A potência da lâmpada é sempre a mesma, não importa se está perto ou longe da gente, que é a luminosidade, no caso das estrelas. A potência de uma estrela, chamada de luminosidade, está aí pelos astrônomos, também não depende da distância, mas certamente deve depender de outras características da estrela. Praticamente a mesma questão. Reparem isso. Claro que ele vai mudar um pouquinho agora as frases afirmativas, mas vejam que brilho e luminosidade são coisas que caem bastante na prova do Oba. O brilho de um astro depende da distância até nós, mas não a sua luminosidade, conforme explicado acima. Coloque F para falso ou V para verdadeiro. Letra A. O Sol é o astro mais brilhante do céu porque é a estrela mais próxima da Terra? Sem dúvidas. Verdadeiro. Mesmo estrelas mais quentes e maiores do que o Sol, tem menor brilho do que ele. Veja, se são mais quentes, maiores do que o Sol, mas estiverem muito distantes, elas podem ter um brilho menor do que ele. Então, isso é verdadeiro. O Sol visto de Plutão ainda tem a mesma luminosidade. Luminosidade só depende do Sol, não tem nada a ver com a distância. Mas é menos brilhante? Lógico. Plutão está muito distante, então menos brilhante. Estrelas maiores e mais quentes do que o Sol são mais luminosas do que o Sol. ou seja, maiores e mais quentes. Então, elas são mais luminosas do que o Sol, uma vez que a luminosidade depende do raio da temperatura. Então, verdadeiro. Para um astronauta na Lua, a Lua é o astro mais brilhante do céu. Não. Ele vai enxergar outros objetos no céu estando na Lua. Então, isso é falso e esses objetos podem ser mais brilhantes. Estão número 4. Baixo está o globo terrestre colocado em dois diferentes instantes ao redor do Sol, aproximadamente à mesma distância do Sol, porém separados por seis meses. Entre eles está o Sol, desenhado escematicamente fora de escala, e os raios solares. Dado HN hemisfério norte, HS hemisfério sul, as linhas tracejadas representam os trópicos. Vamos dar uma interpretada nessa figura. Aqui nós temos o eixo da Terra inclinado, aproximadamente 23 graus em relação ao plano do Sol, repare. Aqui nós temos o trópico de Câncer no hemisfério norte da Terra. E esse aqui é o trópico de Capricórnio no hemisfério sul da Terra. A Terra está passando por aqui. Repare que nesse ponto nós temos o hemisfério sul recebendo mais luz. Por isso, o hemisfério sul é verão. No hemisfério norte é inverno. Seis meses depois a situação se inverte. Repare que a Terra está aqui com a sua inclinação. Bem, agora você tem o hemisfério norte recebendo mais luz solar do que o hemisfério sul. Logo aqui é verão, aqui embaixo para nós é inverno. Ele fala o seguinte, assinarei a alternativa correta em cada item. No globo da esquerda, qual hemisfério está mais ensolarado? A gente já analisou, o hemisfério sul marca um x. O trópico de Capricórnio fica no hemisfério norte ou hemisfério sul? O Capricórnio é no nosso hemisfério, hemisfério sul. O trópico de Câncer fica no hemisfério norte ou hemisfério sul? Hemisfério norte, como já foi dito. O vizinho. No globo da esquerda, qual é a estação do ano no hemisfério norte? A estação do inverno recebe menos luz. No globo da direita, qual é a estação do ano no hemisfério norte? O verão recebe mais luz. Beleza? Uma questão fácil, bastante interpretativa. Cinco. Três leis de Kepler que escreve os movimentos dos planetas, luas, cometas, satélites, artificiais, etc. E para os planetas, dizem o seguinte. Dê uma olhada na minha aula sobre leis de Kepler. Eu falo sobre as três leis e muitas animações que vai te ajudar a entender facilmente. Beleza? A primeira lei fala que a órbita de cada planeta é uma elipse. colocando o Sol em um dos seus focos. Deixa eu explicar um pouquinho isso daqui. Eu até faço uma figura aqui para você um pouco melhor porque essa que ele coloca aqui, aqui você tem um foco onde estaria posicionado o Sol e aqui o segundo foco da elipse, que é uma figura geométrica. E nele não há nada. É vazio. Mas eu vou fazer uma figura diferente para você. Imagina que você tem aqui o Sol e você tem a Terra. A Terra faz essa trajetória em torno do Sol. Ela não é circular. Essa figura na geometria recebe o nome de elipse e ela tem dois centros. Um onde está posicionado o Sol e outro mais ou menos por aqui. Na lei de Kepler, o Sol está posicionado em um dos focos. O outro foco é vazio, não tem nada. Isso não ofere em nada a lei física do nosso amigo Kepler. Beleza? E a Terra gira em torno do Sol fazendo essa trajetória. Para que ela passe mais perto do Sol num ponto, que é esse ponto aí da seta, e esse ponto é chamado periélio. Periélio, perto do hélio, perto do Sol. Hélio, Sol. E o outro lado, o afélio, afastado do Sol. Então essa é a primeira lei de Kepler. A trajetória é simplesmente uma elipse. A questão da lei fala que uma linha reta entre o Sol e o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Logo, a velocidade do planeta é variável, sendo máxima perto do Sol e mínima longe do Sol. O que ele quer dizer com isso? Se você pegar uma reta no centro do Sol até onde o planeta passa, essa reta vai varrendo uma área no espaço. A gente chama isso de velocidade areolar. Então aqui, você tem uma região com uma área. Só que o Sol percorreu o espaço correspondente a isso daqui. Então nós temos dois tipos de velocidade. A velocidade areolar, que é a área varrida por essa reta imaginária, e o espaço realmente percorrido pela Terra. A área define a velocidade areolar. Ela é constante. A linha define a velocidade linear, que é aquela velocidade do carro. Ela é variável. Ela é maior no periélio e menor no afélio. Do periélio para o afélio, o planeta diminui a velocidade. Do afélio para o periélio, o planeta aumenta a velocidade. A velocidade areolar diária é medida em quilômetros quadrados por hora, por exemplo, ou por dia. E a velocidade aqui na linha é em quilômetros por hora, que é a mesma velocidade do carro. Beleza? E a terceira lei, ele fala que o quadrado do período, que é o tempo gasto para dar uma volta em torno do Sol, dividido pelo cubo da distância média, o raio médio da órbita, elevado ao cubo, essa relação entre o período ao quadrado pela distância ao cubo é uma constante. Ou seja, ele te dá a fórmula aí, mas você nem vai precisar dela, tá bom? A figura mostra a órbita da Terra exageradamente achatada, pois ela é quase circular. F1 e F2 são os focos da elipse que estão exageradamente separados. Suponha que o Sol está em F1, a Terra se move na sequência ABCD. Então, aqui, na figura da questão, a Terra está fazendo esse movimento aqui, ABCD. A cor diferente é a que eu trouxe, aí não tem nenhum problema. Muito bem, então aqui nós temos o Sol, repare, aqui nós temos o P e L, mais perto do Sol, aqui em C nós temos o afélio. Aqui para cá, a velocidade da Terra vai diminuir e de C para A, a velocidade da Terra vai aumentar. Entra A, em qual dos pontos A ou B a velocidade da Terra é máxima? Fácil. No ponto A, lá no periélio, marque um x. Em qual dos pontos B ou C, a velocidade da Terra é mínima? Fácil também, lá no afélio, marque um x no C. O Sol está em F1, então o que existe em F2? Nada, é vazio, x no nada. O que existe exatamente no centro geométrico da elipse? Também nada, é só uma figura geométrica, marque um x lá, não tem nada de buraco negro. A velocidade da Terra é crescente quando se aproxima de A ou de B. Quando ela se aproxima de A, ela está vindo aqui, ela está crescente. Quando ela vai de A para B, ela está decrescente. Ele pede que a velocidade da Terra é crescente quando se aproxima de A ou de B, então ela é crescente quando ela se aproxima de A. Fizinho no A. O tempo, criado para a Terra dar uma volta ao redor do Sol, medido em relação às estrelas, dura 365,2564 dias e é chamado de ano sideral. Mas de fato usamos o ano tropical para manter constante o início das estações do ano. O ano tropical dura aproximadamente 365,25 dias. Aqui na folhinha calendário só temos 365 dias. logo a cada ano sobra um quarto, 0,25 de dia. Então a cada quatro anos se adiciona um dia e este ano é chamado de ano bissexto. Sendo 2020 bissexto, assinale a alternativa correta em cada item. Moçada, olha só. Sala importante. Na minha aula sobre calendários eu falo sobre a diferença entre o ano sideral e o ano tropical. Dê uma olhada lá. Apesar que aqui depende muito pouco porque o texto já te informou isso. O fato é que o ano que tem aproximadamente 365,25 dias. A gente não conta esse 0,25 então o que nós fizemos nos calendários? Se você somar 0,25 uma, duas, três, quatro vezes vai dar um inteiro. Então o que acontece? Nós temos o chamado ano bissexto. O ano bissexto é aquele ano em que a gente vai aumentar um dia. Então a gente vai ficando atrasado. Repare. E aí nesse ano bissexto a gente aumenta um dia no mês de fevereiro. Tanto é que tem gente que nasce no dia 29 de fevereiro e não faz aniversário cada quatro anos. Verdade? O que acontece? Nós temos os anos bissextos como múltiplos de 4 que a cada quatro anos a gente aumenta esse um dia nesse ano. Para você saber se um número é divisível por 4, basta pegar os dois últimos algarismos e dividir por 4. por exemplo, 2020 pega o 20 os dois últimos algarismos aí no caso. 20 dividido por 4 dá 5 inteiro. Então ele é bissexto. Foi nesse ano que nós acrescentamos um dia. Se você pegar 2021 ele não é divisível por 4. Então o mês de fevereiro só vai ter 28 dias. No ano bissexto vai ter um dia a mais no mês de fevereiro. E a gente corrige isso a cada quatro anos. Beleza? Na letra A ele fala o seguinte Em que mês se adiciona um dia quando o ano é bissexto? No mês de fevereiro. Marca um xizinho. Quantos dias passa a ter este mês quando recebe o dia extra? Fevereiro normalmente tem 28 nos anos não bissextos. Nesse dia, nesse ano, no caso, ele vai ter 29 dias. Marca um xizinho no 29. Qual será o próximo ano bissexto? Repare, 2023 não é divisível por 4. Então não será 2023. 24 é divisível por 4. Então 2024 vai ser bissexto. Só você também fazer o seguinte, né? 2020 mais 4. 2024. Quando foi o último ano bissexto? 2015? 2015 não é divisível por 4. Logo, não foi ele. 2016? 16 é divisível por 4. Logo, 2016. Mas também você pode voltar quatro anos no 2020. Vai marcar 2016. O ano de 2035 será um ano bissexto? É só pegar o 35 e dividir por 4. Deu divisão exata? Não. Então, não será bissexto. Marca um xizinho. Questão número 7. Segura abaixo, retirada de um software gratuito chamado Stellarium. Muito legal. Recomendo que você baixe ele no seu celular. Você acompanhar o movimento dos astros no céu noturno, principalmente. Mostra uma região do céu no dia de março, onde ocorreu um interessante alinhamento de quatro planetas, o Sol e a Lua. Todos os planetas, além do Sol e da Lua, se movem numa rodovia estelar ou perto dela chamada eclíptica da data, mostrada na figura dado. O tamanho das bolinhas na figura abaixo é proporcional ao brilho aparente dos astros. Sabe, é o seguinte, é uma questão de lógica. Você verá as alternativas que ele coloca que estão relacionadas com esse posicionamento. A primeira coisa que é importante colocar é essa linha que você está vendo aqui, passando por cima dela. Essa é chamada eclíptica. Essa eclíptica é uma linha que representa o movimento anual do Sol no céu. Essa linha é chamada de eclíptica. Dê uma olhada nas minhas aulas sobre esfera celeste. Beleza? E aí, os planetas do sistema solar se movem em torno do Sol, sempre próximo dessa linha chamada eclíptica. E aí, ele fala o seguinte, o Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno estão identificados com os números de 0 a 5, não nesta ordem. Assinale em cada item o número que identifica corretamente o astro. Veja o exemplo. Qual dos astros é o Sol? Dica, o Sol está na constelação de peixes. Ora, vem aqui, identifica a constelação de peixes. O único que tem aqui é o astro de número 0. Então, esse é o Sol representado por essa bolinha. Qual dos astros é a Lua? Dica, a Lua está cruzando a borda das constelações do Ofiúco e de Sagitário. Sagitário está aqui, Ofiúco está aqui. O astro que está cruzando essa linha entre as duas constelações é o que ele fala no texto. Lua, então, Lua é o astro número 1. Lítera B, qual dos astros é Saturno? Dica, Saturno está cruzando a borda da constelação de Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio está aqui e aí eu tenho esse cara que está na borda do limite da constelação do Capricórnio ou Sagitário. Logo, só pode ser Saturno o astro de número 2. C, qual dos astros é Mercúrio? Dica, Mercúrio é o astro mais brilhante em Aquário. Vamos buscar a constelação de Aquário, aqui está ela e nós só temos uma bolinha aqui que é 3. Logo, a 3 só pode representar Mercúrio. Letra D, qual dos astros é Júter? Dica, Júter está em Sagitário, perto de Marte e brilha mais do que Marte. Mais uma vez em Sagitário, nós temos aqui duas esferinhas, uma maior e uma menor. Essa maior só pode ser Júter, mesmo estando mais distante de Marte em relação à Terra, mas como ele está na bolinha maior, então, isso indica que ele é mais brilhante. Logo, esse cara só pode ser Júter. É o nosso quarto astro. E por último, claro, ele pergunta qual dos astros é Marte, é o que sobrou, que está perto de Júter. Então, é isso que você deveria responder na bolinha do Oba. Bela questão. Muito. Agora, astronáutica. No dia 24 de abril, o telescópio espacial Hubble completou mais um ano em órbita da Terra. Hubble foi projetado nos anos 1970, mas o seu lançamento ocorreu somente em 1990. As primeiras imagens por ele enviadas mostravam que havia um problema no seu espelho primário. Em dezembro de 1993, a agência espacial americana, NASA, decidiu enviar uma tripulação a bordo do ônibus espacial para consertá-lo em um espaço. O ônibus espacial, então, capturou o Hubble com um braço mecânico e, durante cinco dias, quatro astronautas se revezaram em duplas realizando missões extraveiculares enquanto orbitavam a Terra a 600 km de altitude e a 27 mil km por hora de velocidade. Altitude, 600 km e 27 mil km por hora de velocidade. Durante cada uma dessas missões, os astronautas ficaram horas no espaço substituindo peças e componentes do Hubble. A missão foi um sucesso fazendo com que o Hubble nos oferecesse algumas das mais belas imagens do Universo, inclusive do nascimento e morte de estrelas. Muito bem, aqui você tem uma imagem, tem uma tabela, para que aqui nós temos um telescópio espacial, dois astronautas trabalhando no telescópio, aqui nós temos a nave espacial, que foi o ônibus espacial. A tabela fornece o dia de trabalho, foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto e o quinto dia de trabalho e quem foram os astronautas que lá estiveram. O primeiro dia, por exemplo, nós tivemos Musgrave e Hoffman, o segundo dia nós tivemos Thornton e Akers, e aqui nós temos o tempo que eles passaram trabalhando no ônibus espacial. Então, reparem uma coisa importante, Musgrave e Hoffman trabalharam uma, duas, três vezes, enquanto que Thornton e Akers trabalharam apenas duas vezes, reparem isso. baseado nas informações dadas, marquem verdadeiro ou falso à frente de cada uma das sentenças abaixo. A missão de conserto do Hubble ocorreu menos de um ano após o seu lançamento, lançada em 990, e só em 93 foi enviada a missão, três anos depois. Então, não foi no mesmo ano, falso. Thornton e Akers foi a dupla que mais tempo trabalhou no conserto do Hubble. Olha, repare, os dois trabalharam duas vezes, seis horas e seis horas aqui, mais alguns minutos, dão 12. Só que se você pegar no grave, você já tem sete, com mais seis, treze, com mais sete, vinte horas de trabalho. Então, errado. Foi a outra dupla, falso também. No total, os quatro astronautas ficaram mais de trinta e cinco horas consertando o Hubble. O que você tem que fazer? Soma as horas primeiro. Sete com seis vai dar treze, com seis vai dar dezenove, com seis vai dar vinte e cinco, com sete vai dar trinta e dois. Soma cinquenta e quatro minutos, mais trinta e seis, mais quarenta e sete, mais cinquenta, mais vinte e um, vai dar duzentos e nove minutos. Duzentos e nove minutos, não se esqueça que uma hora tem sessenta minutos, dá três horas, e mais vinte e nove minutos. Três horas, cento e oitenta minutos. Então, soma três horas com as outras trinta e duas que você tinha, trinta e cinco, e mais vinte e nove minutos. Logo, passaram mais de trinta e cinco horas. É uma questão de soma simples. Passa aí no papel. Foi verdadeira essa questão. Enquanto que acertavam roubo, os astronautas giravam no entorno da Terra a vinte e sete mil quilômetros por hora? Sim, eles estavam em repouso em relação à nave, mas em relação à Terra eles tinham a mesma velocidade do telescópio e da nave. Bom, verdadeiro. O Hubble está em órbita a vinte e sete mil quilômetros de altitude? Não. Repare lá no texto que ele disse que são seiscentos quilômetros de altitude. Então, tá falso. questão número nove. A empresa Visiona Tecnologia Espacial SA de São José dos Campos, São Paulo, está desenvolvendo o nanossatélite Vcube que orbitará a Terra a 500 quilômetros de altitude. O principal objetivo do Vcube é obter imagens da superfície terrestre. O tempo que um satélite leva para completar um giro completo em torno da Terra é denominado de período. A tabela mostra a altitude da órbita e o respectivo período. Baseado nas informações do enunciado na tabela apresentada, assinado a alternativa que contém o período correto do Vcube ao redor da Terra e também sua velocidade em torno da Terra. Considere que cada giro do Vcube percorre a distância de 42 mil quilômetros. Na volta, então, nós temos um espaço percorrido de 42 mil quilômetros. A tabela fornece o período para cada tipo de altitude. Repare, 500 quilômetros de altitude, 1 hora e meia. 1.000 quilômetros de altitude, 1,8 horas. Como o nosso satélite está a 500 quilômetros de altitude, então o período dele é 1,5. Isso já elimina a letra B. A letra D cobramos apenas com A, C, T. Agora, ele pede também a velocidade do satélite e ele informa o espaço que ele percorreu, 42 mil quilômetros. E você tem o tempo que ele gasta para poder percorrer esses 42 mil quilômetros que eu moro e meia. Então, você tem da física uma equaçãozinha que é distância é igual velocidade vezes o tempo. Lembre-se disso. Coloca a distância de 42 mil quilômetros, a velocidade você está procurando, coloca o período de 1 hora e meia e divide 42 mil por 1 hora e meia. Quando você faz isso corretamente, você chega em 28 mil quilômetros por hora. Logo, a alternativa do exercício é a letra A. Bela questão. 10. Uma importante aplicação dos satélites é monitorar mudanças que ocorrem na Terra. Em novembro de 2019, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, publicou os dados do desmatamento para os nove estados que integram a Amazônia Legal. Para efeito de comparação, o INPE também apresentou os dados referentes a 2018. Sinal EF de falso ou V de verdadeiro na frente de cada afirmação abaixo. Bom, de apretação. Muito ou é isso. Nós temos aqui uma tabela que mostra o desmatamento da Amazônia Legal. Aqui nessa coluna nós temos os estados Acre, Amazonas, Pará, Amapá e assim por diante. Nós temos o ano de 2018 na segunda coluna e nós temos a quantidade desmatada em quilômetros quadrados. Observem. Por exemplo, o Acre desmatou 444 quilômetros quadrados em 2018 e em 2019 688. E teve uma variação percentual que foi de 55%. O que significa isso? De 2018 para 2019 o desmatamento aumentou 55% nessa região. E observem outra coisa interessante. Tendo um negativo aqui, o que significa? Repare, Amapá em 2018 desmatou 24 quilômetros quadrados. Em 2019 apenas 8. O que aconteceu? Diminuiu. Então a variação percentual foi negativa. Sua variação percentual negativa é porque reduziu. Sua variação percentual positiva é porque aumentou o desmatamento. Letra A. Pará e Mato Grosso foram respectivamente o campeão e o vice-campeão dos desmatamentos em 2018 e 2019. É só a gente vir aqui e olhar mais dos estados que têm o maior índice. Repare, Mato Grosso 1.490 em 2018, Pará 2.744, Fondônia teve apenas 1.316, não seria aí um exagero, né? Na verdade, isso não é bom. E aí, 2019, Mato Grosso 1.600 e Pará 3.800. Então, certa afirmação que ele coloca. Foram campeões e vice-campeões. Outra B. Em 2019, Guamapá, Maranhão, Oprama e Tocantins desmataram menos que em 2018. Não precisa nem fazer a conta. Basta vir aqui e olhar a quantidade de negativos e a quem eles pertencem, que no caso seria Guamapá, Maranhão, Rondônia e Tocantins. Então, tá certo. Verdadeiro. Variações percentuais negativas na tabela indicam o aumento de áreas desmatadas em relação a 2018. Não. Negativa significa diminuição. Falso. Em 2019, se desmatou 2.226 km² a mais do que em 2018. Você vem aqui no total. todos os estados somados, repare, deram 7.536 em 2018 e 9.762 em 2019. Mas a diferença desse contra esse vai dar 2.226. Então, a questão está correta, verdadeira. O aumento da área desmatada em 2019 em relação a 2018 corresponde a 318 mil campos de futebol, do ponto oeste com área de 0,007 km². Notado, ele está dizendo o seguinte, que o aumento da área desmatada em 2019 aumentou, nós já fizemos o cálculo aqui de 2.226 foi o aumento total, ele está dizendo que isso corresponde a 318 mil campos de futebol. Então, eu tenho que pegar simplesmente esse valor e dividir para a área do campo de futebol, 0,007. Se eu dividir e der 318 mil, é verdadeiro. Então, você vai fazer a conta, a área desmatada a gente já tinha feito o cálculo e divide. Quando você divide, dá 318 mil campos de futebol. Então, é verdadeiro. Então, o número 11, aí já estamos no Oba 2019 e mais uma vez o Oba começa falando de luminosidade e brilho de uma estrela. Então, ele fala o seguinte, a luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela e depende do seu raio e da sua temperatura superficial. Falamos sobre isso. Já o seu brilho depende da distância até nós. Temos que comparar a luminosidade de uma estrela à potência de uma lâmpada comum. Mesmo texto das primeiras questões, não é? Uma lâmpada de 60 watts acesa, por exemplo, dá sempre 60 watts a qualquer distância que esteja de nós. No entanto, ela será mais brilhante quanto mais perto estiver de nós. Suponha que você olhe para o céu e veja a estrela A com o mesmo brilho da estrela B. Creva-se de certo e de errado na frente de cada afirmação. Mais uma vez, fique atento a isso daqui. A tem o mesmo brilho de B. A estrela A é mais luminosa, então ela está mais distante de nós do que a estrela B. Para compensar o mesmo brilho, então ela tem que ser mais luminosa. Aí ela tem que estar mais distante da gente. Então, está correto. Se a estrela B é menos luminosa, então ela está mais perto de nós do que a estrela A. Mesma coisa do item anterior, só que agora ela inverteu. Então, está certo também. Se ambas têm a mesma luminosidade, então elas estão à mesma distância de nós. Ora, se já tem o mesmo brilho e tem a mesma luminosidade, então é porque está à mesma distância da gente. Então, está certo. A luminosidade de uma estrela não depende da distância dela até nós. Não, não depende. A luminosidade depende apenas do raio e da temperatura. Está certo. O brilho de uma estrela não depende da distância dela até nós. O brilho da estrela depende da distância dela até nós. Sim, senhor. Então, está errado. Primeira questão de 2019. Então, número 12. Na figura, o disco da esquerda representa o disco do Sol tal como ele é visto da Terra. Os quatro discos seguintes representam o Sol como ele é visto de outros quatro planetas do Sistema Solar. A cenária alternativa aqui apresenta os nomes dos planetas de onde se vê o disco do Sol como desenhados em A, B, C e D. Uma questão de lógica. Repare, se temos a visão da Terra como sendo esse disco e aí sabemos que Mercúrio é o planeta mais perto, Vênus é o segundo mais perto. Só depois a Terra, os discos D e C são maiores do que o da Terra só podem representar Mercúrio maior e Vênus o menor. Logo, nas opções que ele coloca para a gente, o último tem que ser Mercúrio. Então, Júpiter está fora, Vênus está fora, Mercúrio aqui pode, Mercúrio aqui pode. Só que o disco C só pode ser Vênus, então a gente praticamente já eliminou. Repare como é visto Júpiter, Sol, e como é visto a partir de Urano. Então a melhor opção que nós temos, a última, marque um x nela. Belíssima questão de lógica. Questão número 13. Como você já sabe, a questão número 1, a luminosidade de uma estrela depende do seu raio e da sua temperatura superficial. Através da equação abaixo, podemos descobrir quantas vezes o raio das estrelas é maior ou menor do que o raio do Sol e soubermos o quanto ela é mais ou menos luminosa do que o Sol e o quanto ela é mais ou menos quente do que o Sol. A gente dá a fórmula, repare, raio da estrela, raio da luminosidade dividido pela temperatura elevada ao quadrado. Lecita um exemplo. Se uma estrela é quatro vezes mais luminosa do que o Sol, tem o dobro da sua temperatura superficial, então o seu raio será. O que ele fez? Como ela é quatro vezes mais luminosa, ele coloca o 4 dentro do radical e como ele tem uma temperatura que é o dobro, ele coloca 2 elevado ao quadrado. Raiz de 4 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 dividido por 4 é 0,5. Logo, a estrela tem um raio 0,5 vezes o raio do Sol. E aí, vem as alternativas. A letra A, ele fala o seguinte, agora que você já sabe calcular o raio da estrela, calcule o raio de uma estrela com nove vezes a luminosidade do Sol e com o dobro da sua temperatura. O que você deve fazer? dentro do radical colocar o 9. O dobro da temperatura? 2 elevado ao quadrado. A conta fica assim. A raiz de 9 é 3, 2 ao quadrado é 4, 3 dividido por 4 é 0,75. Logo, a estrela tem um raio 0,75 vezes o raio do Sol. A letra B, ele fala o seguinte, calcule o raio de uma estrela com 25 vezes a luminosidade do Sol e com metade da sua temperatura. Mesma coisa, você vai colocar o 25 no radical, metade da temperatura, cuidado, metade é meio, elevado ao quadrado. Logo, a conta fica raiz de 25, meio ao quadrado, raiz de 25 é 5, meio ao quadrado é 1 quarto, divisão de fração, 5 dividido por 1 quarto é 5 vezes 20, que dá 20. Logo, 5 vezes 4, perdão, que dá 20. A estrela tem um raio 20 vezes o raio do Sol. Bela questão. Questão 14. A missão Apolo 11 pousou no Mar da Tranquilidade em 20 de julho de 1969, transformando Neil Armstrong no primeiro homem a pisar a Lua. A imagem ao lado traz o nome de alguns mares e crateras famosas e o local dos pousos das missões Apolo de 11 a 17. Os engenheiros e cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apolo 11 deveria ocorrer pouco depois de o Sol ter nascido no local escolhido, o Mar da Tranquilidade. Antes de ver a primeira questão, vamos só observar o seguinte, duas coisas. Primeiro, ele colocou missões de 11 a 17, porém, tivemos um problema na missão Apolo 13. Ela não chegou até a Lua, uma vez que nós tivemos um problema, e aí, eles tiveram que retornar para a Terra. Existe até um filme muito interessante, recomendo que vocês assistam, Apolo 13. E a segunda, pois é o seguinte, observe um mapa da Lua aqui que você tem algumas, né, artes famosas, como a cratera Cotérnico, o Mar da Tranquilidade, onde foi o pouso da Apolo 11, aí você vê aqui o local do pouso da 11, da 12, a 13 não foi, como eu disse, a 14, a 15, a 16 e Apolo 17. Letra A fala o seguinte, dizendo no que você acabou de ler, faça um X debaixo da imagem que representa a fase da Lua no dia do pouso da Apolo 11. O local do pouso está marcado em todas as imagens com um círculo branco. Então, aqui você tem as imagens de três situações da Lua e a marquinha branca significa onde houve o pouso. Como é que você resolve isso daí? Preste atenção numa parte do texto e foi essa daqui, olha, ela deveria pousar um pouco depois do Sol ter nascido. Esse pouco depois resolve a questão. E o que você está vendo aqui é a parte clara da Lua, isso aqui é a parte escura. Podemos dizer que é o noite da Lua aqui e aqui é o dia da Lua. Repare que nessa imagem o pouso está se dando no lado escuro. Não foi o que aconteceu. A figura da direita não está um pouco depois, bastante depois. Reparem a referência entre a sombra e a parte iluminada. Aqui o limite da sombra mais próximo do que foi dito no texto. Ou seja, pousou pouco depois do dia clarear. Então, você deveria fazer um X na foto do meio. Ok? Letra B. Escreva C de certo ou E de errado na frente de cada afirmação. Mesmo com o Sol já nascido, Neil Armstrong podia ver as estrelas no céu da Lua. Sem dúvida nenhuma, ele poderia ver que tinha um total céu à sua disposição ali, não tem atmosfera na Lua, então isso facilitava. Então, certo. Na Lua, Neil Armstrong pesava menos do que na Terra, porque na Lua não tem ar. Moçada, peso é a massa vezes a gravidade. Cuidado com isso. A massa do Neil Armstrong continua a mesma. Era 80 kg, continuou sendo 80 kg. O peso é o produto da massa pela gravidade. Na Lua, a gravidade é menor que na Terra. Logo, o peso é menor. Mas tem um problema nessa frase. Ele fala que é não ter ar. Isso está falso. Devido à gravidade, nada a ver com o ar. E realmente não tem na Lua. Está errado. Os astronautas do Mar da Tranquilidade podiam ver a Terra no céu da Lua. Sem dúvida, inclusive, tiraram fotos. Para os astronautas na superfície da Lua, as constelações eram iguais como vistas na Terra. Apesar da distância da Terra até a Lua ser 384 mil km, essa distância é muito pequena comparada com a distância das estrelas até a gente. Então, isso também era normal. Eles viram as constelações como elas eram vistas na Terra. Não dá certo. Os astronautas tiveram que trabalhar rápido, pois em poucas horas o Sol iria se pôr para eles. Não tem nada a ver o fato de trabalhar rápido ou não. Poderia ficar lá à noite. Isso não é nenhum problema. Então, está errado. Mais uma vez, leis de Kepler. As leis de Kepler são as três leis do movimento planetário definidas por Jonas Kepler. Descobriu, por volta de 1605, que o movimento dos planetas seguiam leis matemáticas. As duas primeiras estão abaixo. A primeira diz que a órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos. Falamos disso na questão lá de 2020. A segunda afirma que a velocidade do planeta é maior quando está perto do Sol e menor quando está longe dele. Ou seja, maior no periélio, menor no afélio, o que é uma verdade. A figura mostra a órbita da Terra, fora de escala e bem mais achatada, e as posições da Terra ao longo do ano. escreva-se de certo e de errado para cada afirmação. Entre fevereiro e março, a velocidade orbital da Terra maior do que maio e abril. Vamos procurar fevereiro e março? Está aqui. Fevereiro e março, está vindo do periélio para a feira, a velocidade diminui. Mas fevereiro e março ela ainda é elevada. Quando vai para abril e maio, ela está menor. Então, como ele fala que a velocidade da Terra é maior nesse período de fevereiro e março do que abril e maio, ela é verdadeira. Marque um certo. Em junho, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Em junho, ele está indo para julho, aqui está indo para o afélio. Então, ele está diminuindo, está falso. Em setembro, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Em setembro, já estamos do lado de cá, a velocidade da Terra começa a aumentar nesse sentido. Então, é verdadeiro. Segundo a lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é maior. Em periélio, a velocidade é maior, então, está verdadeiro também. São 16. A figura mostra o esquema das órbitas fora de escala de um sistema binário de estrelas A e B, sendo que uma delas tem o dobro da massa da outra. As estrelas orbitam em torno de um mesmo foco comum, onde está o ponto de equilíbrio como na imagem da gangorra. Os números 1, 2, 3 indicam as posições da estrela A em três diferentes momentos de sua órbita. O que é um sistema binário? O sistema binário é um sistema de duas ou mais estrelas, orbitando em torno de um centro comum, que é esse foco que ele chama aqui. Você tem a órbita da estrela A em torno desse foco e a estrela B também em torno desse foco comum. E ele compara as distâncias e as massas com a gangorra do parque de diversões, onde você tem um ponto de equilíbrio e aí você tem uma massa aqui de 2 kg a uma distância de 2 desse ponto de equilíbrio. E do lado de cá uma massa de 1 kg com a distância de 4. Existe uma condição para essa barra ficar equilibrada. Veremos isso na física. E o produto da massa pela distância até o ponto de equilíbrio, 2 vezes 2, tem que ser igual ao do outro lado. Ou seja, a massa de 1 vezes a distância 4. Como 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2, então ela fica equilibrada. Para deslocar essas massas levemente, uma delas para a direita ou para a esquerda, a gangorra sai do equilíbrio. Beleza? A mesma coisa acontece no sistema binário das estrelas. Entra A. Escreva nos parênteses o número correspondente às posições da estrela B quando a estrela A estiver nos pontos 1, 2, 3. Então, a estrela A está no ponto 1. É fácil de você fazer. Vai traçar uma linha e a régua traça uma linha saindo de 1 e passando pelo foco comum das duas até cruzar a outra órbita. Assim, repare aquilo ali é a posição da estrela B quando a 1 está naquela posição. Você vai marcar um 1 lá dentro do parênteses. Faz a mesma coisa para o 2. Alinha com a régua e leva até a estrela passando pelo foco. Ali é a posição da estrela 2. E, finalmente, a estrela 3 alinha mais uma vez com a régua passando pelo foco. Ali é a posição da estrela 3. É bem simples. Guarde essa informação. quantas estrelas A ou B têm a maior massa? Use a gangorra como exemplo. Pare um detalhe. A estrela B tem uma distância menor do foco 1 do que a estrela A. Logo, ela é a estrela mais massiva para compensar. Beleza? Belíssima questão. Questão 17. A imagem ao lado traz o globo terrestre com o esquema do famoso eclipse solar de 29 de maio de 1919, o qual também foi visto em Sobral, no Ceará. A observação deste eclipse confirmou a teoria da relatividade de Albert Einstein. Na figura, a faixa estreita e escura representa o caminho que a parte central da sombra da Lua fez na superfície da Terra e de onde o eclipse solar total pode ser visto. Fora desta faixa, o eclipse foi facial e fora do quadriculado a Lua não passou na frente do Sol em momento algum. No globo terrestre, pinte totalmente de qualquer cor nas quatro regiões da Terra onde o eclipse solar de maio de 1919 não pôde ser visto em momento algum. Tada, assista a minha aula sobre eclipses, bem interessante, você vai entender não só o eclipse do Sol, mas também o eclipse da Lua. O fato é que essa região escura que ele desenhou aqui é a faixa onde você tem o eclipse total. Tada, aqui virou noite, ou seja, você poderia ver as estrelas no céu. essa faixa quadriculada, como foi dito no texto, tem uma eclipse parcial e a finalidade dele ela decresce nesse sentido para essa faixa e nesse sentido para essa faixa de baixo. qualquer outro ponto da Terra fora disso daí não teve eclipse. Então, o que você deveria pintar? Toda essa faixa aqui por cima que eu estou circulando aqui essa faixa por baixo também você deve pintar e aparentemente a figura não está muito clara mas aparentemente tem também uma faixa e do lado de cá a mesma coisa. Como ele disse que são quatro são essas as quatro faixas a figura ficaria assim para você. É o que você deveria pintar lá na prova do OBA. Questão 18 a empresa visiona a tecnologia espacial S.A. São José dos Campos está desenvolvendo o nanosatélite Vcube 1 10 kg o qual operará em uma órbita situada a 500 km de distância da superfície da Terra. Repare que foi também questão em 2020. O Vcube 1 é equipado com uma câmera para obter imagens da Terra. Numa câmera digital a imagem é formada por pequenos quadrados chamados de pixels. Quantos pixels possuem a imagem mostrada abaixo? Moçada, olha só. fácil. Você está vendo um quadradinho 4 horizontais por 4 verticais. Então basta fazer o que? 4 vezes 4. Essa é a regrinha de 16 pixels que você vai ter nessa figura. Esse pixel que é esse quadradinho é o local onde vai uma informação luminosa que faz com que você depois enxergue por exemplo a tela da sua TV o display de uma máquina fotográfica e assim por diante. A letra B ele fala o seguinte ao invés dos poucos pixels ilustrados no item anterior a câmera do VQ1001 possui 4.000 pixels horizontais e 4.000 pixels verticais inclui a quantidade total de pixels da imagem do satélite. Atenção! Registra abaixo suas contas pois sem elas o resultado não tem valor. o que ele fez? Ele só mudou a quantidade de pixels na horizontal e na vertical. Então você vai fazer o produto de 4.000 vezes 4.000 ao fazer isso você vai ter 4 vezes 4 16 bloco 3 zeros para o 4.000 3 zeros para o 4.000 fica 3 zeros 3 zeros olha lá esse número da seguinte maneira mil milhão ou seja você tem 16 milhões de pixels 16 milhões de pixels 1 milhão é um prefixo matemático que é chamado também de mega então você pode chamar de 16 mega pixel essa é a resolução dela que está questão 19 20 de julho de 1969 o astronauta norte-americano Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na superfície lunar dia 20 de julho de 2019 celebramos o aniversário de quantos anos dessa conquista antes de responder vamos só dar uma olhada aqui no foguete a gente interpretar o seguinte o foguete Saturno ele tinha 3 estágios estágio 1 estágio 2 estágio 3 que seriam os motores esses estágios foram eliminados durante a subida do foguete a coifa também foi eliminada depois de sair da atmosfera terrestre esses outros módulos que você observa aqui 4, 5 e 6 são os módulos que fizeram a viagem até a lua onde nós tínhamos o módulo lunar que desceu até a lua e também o módulo de serviço e comando onde estavam os astronautas e também todo o material de apoio e de sobrevivência dos astronautas antes de resolver mais uma vez vamos colocar aqui algumas imagens interessantes essa é uma foto do trio que foi para a lua pela primeira vez esse da esquerda é o Neil Armstrong o da direita é o Bruce Aldrin e o Michael Collins que ficou no módulo Columbia orbitando em torno da lua enquanto os outros dois desceram até a lua aqui eu trago para você também uma foto de como era o módulo de comando e serviço onde estavam os astronautas e uma imagem de como era o módulo lunar que desceu até a lua esse que está de costas aí na foto é o Bruce Aldrin a primeira pergunta dele foi quantos anos 1969 para 2019 é só você fazer a diferença se a diferença você vai ter 50 anos de tempo essa missão foi realizada letra B conforme ilustrado na figura o foguete Saturno 5 era composto de sete partes as partes 1, 2 e 3 são os motores do foguete como eu disse são os primeiros segundos e terceiros estágios do Saturno 5 e a parte 7 representa a torre de escape sendo todas descartadas no começo da viagem as partes 4, 5 e 6 constituíram a missão Apolo 11 escreva nos parênteses abaixo os números das partes do foguete Saturno que não chegaram à órbita da lua foi explicado então é só você colocar 1, 2, 3 e 7 a coifa também não chegou lá 1, 2, 3 e 7 cria a resposta para esse item finalmente a questão número 20 ele fala o seguinte para chegar à luz Saturno 5 usava uma grande quantidade de propelente combustível mais oxidante complete a tabela abaixo algumas informações aí com a massa total de propelente embarcada no Saturno 5 e com o tempo total de funcionamento dos motores dos três estágios do Saturno 5 atenção registre abaixo suas contas pois sem elas o resultado não terá valor repare pela tabela que você tem o estágio primeiro, segundo terceiro estágio a massa de propelente de cada estágio aqui e o tempo de funcionamento de cada estágio para você fazer a soma simples muito bem 0 mais 0 mais 0 0 mais 0 mais 0 5, 5, 10 sobe 1 1 com 1, 2 1 com 1, 2 com 4, 6, 7 1 então você tinha um total de 2 milhões e 700 mil quilogramas de propelente a somatória dos tempos você vai ter aqui a mesma coisa uma sominha simples 0, 0 6, 6, 12 sobe 1 1 com 1, 2 com 3, 5 1, 5, 10 isso dá um total de 1.020 basta você fazer a conta simples somatória certo? letra B considere que a massa total do Saturno no momento do lançamento era de 3 milhões de quilogramas claro que o restante aí era do que? das partes do foguete e também claro da estrutura metálica dele né? qual a porcentagem da massa de propelente do Saturno 5 em relação a sua massa total? a massa total do propelente você já descobriu na pergunta anterior registre suas contas você pergunta esse percentual na verdade nada mais nada menos uma relação a relação é a divisão então repare na pergunta qual a porcentagem da massa de propelente do Saturno 5 em relação a massa total? então é só você fazer a divisão da massa de propelente que foi 2 milhões e 700 mil dividido pela massa total que é de 3 milhões você coloca isso no papel você vai cortar 3 zeros com 3 zeros mais 2 zeros com mais 2 zeros que é 27 sobre 30 dá 2,7 sobre 3 repare se fosse 27 dividido por 3 seria 9 como é 2,7 por 3 0,9 só que o UBA pediu em percentual ou seja você multiplica por 100 vira 90% essa foi a questão de número 20 muito bem com isso fechamos então a resolução dessas duas provas do UBA espero que te ajude vou tentar resolver mais duas provas antes da provinha que está chegando para você dar uma estudada legal e se preparar bem para a prova desse ano do UBA por hoje é isso se gostou já sabe curte o vídeo compartilhe com seus amigos grande abraço e até a próxima e até a próxima